Parabéns pelo trabalho. Galera, se inscreve, curte e compartilhe lá. JP e Youtuber. Tamo junto, JP. Obrigado. Olá, Xmin. Cara do jogo hoje. Graças a Deus eu pude fazer um bom jogo, ajudar a minha equipe, né? Mas saiu perdendo, depois a gente conseguiu virar, aí no finalzinho o cara empatou e graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe com uma defesa de pênalti. E mais, comecinho do jogo ali, os caras teve duas oportunidades ali que você salvou o jogo já no comecinho do jogo, né? Graças a Deus também. Eu mantive a tranquilidade ali, igual o grupo sempre fala, pra manter a tranquilidade que a oportunidade chega. Como é que foi? Foi o que? Acho que foi o que? Como é que é? O Paiaço que falou de linha? Aquela última goleira ali. Foi o Paiaço que falou? Foi o Paiaço que me inspirou. E o Evandro também, goleiro do Juventus, que me inspirou. Igual foi o Dilley, o próprio Queijinho me ajudou bastante também. E é isso aí. Graças a Deus pude pegar um pênalti e ajudar a minha equipe a chegar no final. Na final aí, título vem? Ah, vamos buscar pelo título. Vai ser um difícil jogo, mas vamos buscar pelo título. São Brejo é uma grande equipe. Tá certo. Valeu, Paia. Parabéns pelo trabalho. Galera, se inscreve, curte e compartilhe lá. JP e Youtuber. Tamo junto, JP. Obrigado. Valeu pela palavra. Valeu pela palavra. Valeu pela palavra. Valeu pela palavra. Valeu pela palavra.